...unificado. Isso tem que ficar claro, né? O que existe é uma intenção do município de se adequar às orientações do CONANDA e do Conselho Nacional de Assistência Social. É o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? E o Conselho Nacional de Assistência Social. O que acontece? Em 2011 foi aprovado o Sistema Único de Assistência Social. E uma que modifica, rompe os paradigmas do assistencialismo e trata a assistência social como uma questão de apoio mesmo, sócio familiar, de prevenção, cria estruturas, pensa normas operacionais de recursos humanos para a política de assistência, normas operacionais básicas para a construção. Por isso que daí surgiram os CREs, os CRAs estão surgindo. E eles falam do comando único da política de assistência. E a área da Infância e da Juventude, ela está preconizada como sendo também política de assistência social. E aí, em 2005, aconteceu a Conferência Estadual de Assistência Social, que precedeu a Conferência Nacional. E foi aprovada lá uma proposta que é desafio do Sistema Único de Assistência Social para unificar o comando da política nas suas esferas nacional, estaduais e municipais até o ano de 2015. Portanto, o município tem até 2015 para se adequar às orientações da Conferência Nacional e às orientações dos conselhos de direito da criança e de assistência social. Não é uma lei, é uma decisão política do prefeito, que eu particularmente entendo que deve acontecer, tem que acontecer, porque é um bem para a política de assistência ter comando único. Mas não é simplesmente tirar aqui a estrutura da infância e juventude e colocar no mesmo prédio de dar assistência social e vice-versa. Tem que ter diálogo, principalmente, porque nós aqui executamos hoje aquilo que o SUAS chama de serviço de alta complexidade. A Secretaria da Criança, no que refere-se à infância e adolescência, executa os programas de alta complexidade, que são os serviços de acolhimento institucional, os abrigos que a gente fala. Então, não é simples assim, pega e transfere o comando sem ter uma transição que demanda tempo, paciência, sob pena de a gente fazer uma atrocidade que pode implicar ainda prejuízos maiores para a população.